De outras vezes que estive na BDT, quando ainda se chamava, acho que era a BDI, e a minha zona de conforto é o broadcast, é a rádiofusão. E hoje eu vou revisitar e vou explicar porquê a questão do marco das telecomunicações. De uma forma tentativa, evidentemente, mas esperando a uma contribuição, principalmente no que diz respeito ao contexto dessa discussão. Primeiro, uma observação mais geral, uma política pública, a gente costuma trabalhar isso na academia, se faz por meio de embates, pode ser de dessa forma, entre a vontade estrutural de mudança, em geral ela começa por essa vontade estrutural de mudança, que seus proponentes aspiram, em geral o poder executivo, o poder legislativo também, seja qual for o setor ou o segmento de atividade que se destina a essa política, e os limites políticos, econômicos, sociais, técnicos, da conjuntura que a condiciona. Então, eu queria trabalhar essa questão da estrutura e conjuntura, apenas com uma menção breve, para poder apoiar o meu raciocínio que vem a seguir. Então, essa breve reflexão conceitual sobre o campo acadêmico e profissional a que eu me dedico, das políticas públicas de comunicações, me pareceu oportuna para iniciar o argumento que eu quero desenvolver com vocês aqui, nesse início de debate, e que eu espero, claro, que seja pertinente para o tema do painel de ajustes necessários ao modelo regulatório das comunicações. E aí, aproveitando a reflexão, eu vou fazer um ajuste no tema do painel para o meu benefício teórico, certo? Vou chamar de, ao invés de ajustes, um novo marco normativo para as telecomunicações, e para isso eu me apoio na consulta pública, na abertura da consulta pública recentemente lançada pelo Ministério na semana passada. Está lá na primeira frase, é a expressão usada pela STE, ela lança, como você está falando, no marco normativo, que me pareceu melhor, nesse momento, para efeito de raciocínio, que falar num ajuste regulatório. Porque entendo que é tempo de se pensar em um novo marco normativo. Então, o argumento é esse, que as telecomunicações brasileiras, hoje, mais do que de um ajuste, necessitam de um novo modelo institucional que seja inscrito em um novo marco normativo. O que costuma assustar as pessoas, porque você pensa anos e anos discutindo o marco normativo, mas, enfim, às vezes tem que se encarar isso ou não, vai depender do procedimento, da abordagem a que se lançar no momento de discutir a nova lei. E aqui eu quero fazer um esclarecimento preliminar, se esse novo modelo vai resultar da própria LGT, uma lei ductil, e aqui eu uso a palavra deliberadamente, eu passei os últimos dois meses me debruçando sobre esse tema da ductibilidade da LGT, que é um tema que me surgiu no debate do painel TeleBrasil, que o professor Floriano Marques de Azevedo usou essa expressão, para argumentar de que, de fato, é possível, sim, fazer as mudanças a partir da própria LGT, que seria uma lei ductil, ele usou a expressão ductil. Os meus longos anos no setor me fizeram compreender na hora, embora não seja eu da área do direito, me fizeram compreender o que ele quis dizer, a adaptabilidade a um modelo que, inclusive, quando lançado, provocou polêmicas no direito administrativo brasileiro, porque, segundo, lembro muito bem da professora Maria Silvia de Pietro, argumentando pela inconstitucionalidade da LGT, porque ela feria a tradição clássica do nosso direito administrativo. Mas, enfim, o Floriano usou a expressão ductil. E, claro, apesar de tê-la entendido, também não vou aqui explorar semanticamente o termo, apenas usá-lo como parte do argumento que eu quero desenvolver. Então, se vai exigir uma nova lei, ou se a própria LGT dá condições ao poder, no caso, o poder regulador, de construir um novo modelo, ele é uma questão, do meu ponto de vista, ainda em aberto. O que eu sei, e espero dizer isso com convicção, é que não dá para esperar 2025. E aí eu tenho a impressão que esse é o único consenso, talvez, que a gente consiga estabelecer nesta sala, em outros lugares hoje, que, de fato, não dá para esperar 2025. E aqui eu peço vênia para ser autorreferente. E qual é o acadêmico que, de vez em quando, não gosta de se citar? Mas eu acho que vale a pena, e eu gostei de revisitar esse tempo. Em 2009, primeiro na abertura do nosso seminário de telecomunicações, que fazemos todo ano com a Converge, na UNB, nós lançamos essa discussão. Eu lembro que eu coloquei lá a questão do futuro do serviço público nas telecomunicações. A Bucca lembra disso, em 2009. Isso foi em fevereiro. Em novembro, eu fui convidado a participar, pelo Ministério das Comunicações, do seminário Nassai, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que era um prolegômeno ao que viria a ser o PNBL. Estava-se discutindo o PNBL naquele momento. Então, nesse seminário da SAI, chamado Desenvolvimento da Infraestrutura e de Acesso em Banda Larga, já se inseria, como eu disse, no conceito do PNBL. Então, eu disse algo mais ou menos nesse sentido, que o PNBL, um projeto que era importante do ponto de vista de provimento de infraestrutura, tinha uma centralidade que, de fato, eu não minimizava naquele momento. Como é que eu ia minimizar a importância do PNBL? Porém, era tempo de se começar a pensar naquele serviço que, mesmo antes de 2025, teria que assumir a forma legal, política e econômica de um sucedâneo do STFC. Eu sempre bati nessa tecla, onde eu podia, na academia, que era o meu fórum principal, mas, em 2025, há que se pensar, porque o que está colocado à nossa frente é um problema muito sério, e que se deixar esperar mais tempo ainda, então, ao invés de fazer um ajuste, porque o PNBL, de fato, foi uma série de ajustes feitos a partir dos PGMUs e dos contratos de concessão, por que não pensar algo mais estruturante, algo que, de fato, resolva aquilo que já nasceu com problemas? E é esse o argumento que eu vou tentar desenvolver a seguir, não para remoer o passado, de modo algum, mas por achar que esta lembrança talvez nos ajude a entender, neste momento, os desafios que ele nos coloca daqui para frente. Por coincidência, nos últimos três meses, eu, por meio da UNB, dei uma disciplina em três cursos para servidores do Ministério das Comunicações, chamado Desenvolvimento das Tecnicações no Brasil. Então, era fácil demais para mim, entre aspas, usar essas reminiscências utilizadas naquele curso para compartilhar essas reflexões com vocês aqui. eu, lá nos cursos, e eu me perguntei sempre isso, por que a LGT é uma lei de telefonia? E a LGT é uma lei, dúctil ou não, e essa questão vai ser debatida nos próximos meses, ela é uma lei de telefonia. Então, por que é uma lei de telefonia, se de 1991 a 1994, se discutiu nesse país, e eu estive lá, para a minha sorte, acadêmica, pessoal, profissional, se discutiu uma lei de TV a cabo, que, se pegar a velha lei de TV a cabo e ler, vai descobrir que ela é uma lei de 2,3% de infraestrutura, é uma lei de rede, do que uma lei de TV. Essa foi a grande discussão naquele momento. O embate se deu todo em torno disso. Não havia preocupação, aqueles que se propunham a explorar o serviço de TV a cabo não estavam preocupados em abrir canal legislativo, tinha sobra de banda. A gente já falava em banda na Kalev, embora eram redes multimídia. Eu reconheço que internet já era um conceito disponível, mas não era uma qualidade clara no setor naquele momento. Agora, a discussão da lei de TV a cabo foi toda pautada pelo Al Gore, Clinton, National Information Infrastructure, Super Information Highways, se sabia e a Telebrás tinha consciência disso, e isso que fez com que a Telebrás ainda estatal se opusesse a que o privado fizesse as redes. Ela entendia, e por isso que só agora, em 2011, que é a 12485, resolveu essa questão. Porque estava lá na lei de TV a cabo, o privado, ou seja, o que viria a ser a NET, Multicanal, não é, Chico? Enfim, só ia poder fazer. A gente ia pedir permissão para a Telebrás primeiro. Aí ela vai dizer, não, eu sou a dona, eu que toco esses problemas, isso é um monopólio meu. Só vou poder fazer, ah, eu não quero fazer. Pô, a Telebrasília, eu vou fazer uma, como então, estou em confidência aqui, porque ele é super, meu amigo, mas o Toninho Santos, o Antônio Santos, era presidente dele em Brasília, construiu uma video-rede em Brasília, enquanto se discutia a lei, para disputar com a futura NET Brasília, se ia fazer ou não. Que revelou-se, com o perdão da palavra, um mico. Eles tentaram vender depois aquela rede, num leilão na SEB, lá, na Companhia da Universidade de Brasília, que ninguém quis comprar. Eu não sei em mãos de quem que ela está hoje, deve estar na esplanada, deve estar sendo utilizada, mas se chegou a fazer uma video-rede naquele momento. Então, por que? Que não se aproveitou nada disso na hora de fazer a LGT. Era uma discussão já posta internacionalmente, naquele momento. E aí, uma outra questão que me incomoda mais. Por que uma lei de telefonia, ao ter o seu fundo de universalização regulamentado, em 2000, que ela é de 97, a LGT, o leilão é de 98, em 2000, se aprova no Congresso a lei do FUS, que é uma lei de internet. Literalmente. É só ir no artigo 5º, eu não vou ler tudo aqui, é só ir lá no artigo 5º da lei do FUS, o 5º, o inciso 5, 7, 5, 6, 7, 8, diz claramente, usar recursos do FUS para implantação de acesso para utilização de serviços de rede digitais de informação, destinados ao acesso público, inclusive da internet. Então, de repente, a internet surge, mais ou menos dois anos depois, como elemento inerente, fundamental, constituidor da lei, que utilizar os recursos do fundo para universalizar o STFC. Então, assim, o FUS não ficou embaralhado só porque o Tesouro compreendeu que aquele fundo bilionário seria bom para os seus cofres, para os seus colchões de superávit primário. Porque o embaraço foi tanto, é só aqueles de nós que estivemos lá mais perto, mas a maioria de nós lembramos que, por conta de pressão do TCU, a Anatel chegou a propor um serviço novo em regime público, chamado SCD. Ficaram anos discutindo aquilo, aquele serviço, não é aquele serviço? Ana Luíza, você lembra? Eu disse que eu não ia dizer isso, mas, enfim, era uma loucura aquele negócio, o tempo que se desgastou, por conta de quê? Por conta do fato de que se descobriu tardiamente de que o momento, o fato é o seguinte, não é leite derramado, isso aqui não é para remoer o passado, mas a LGT nasceu velha, ela nasceu generosa, ela nasceu, puxa vida, para botar telefone e acabar aquele horror do autofinanciamento, para resolver o problema do telefone na mão das pessoas, públicos ou acessos privados, enfim, mas tinha um problema, tinha um baralho ali, quem tivesse participado minimamente da ITVAC, sabia, sabia que tinha um problema ali, porque o futuro não estava mais no par de fio trançado, apesar do ADSL depois, o futuro estava, a gente ia nas NCTAs lá, vendo o Cable, em 94, desculpa de novo, mas eu aproveitei uma vez para os Estados Unidos, fui a Boulder, no Colorado, visitar o Cable Labs, para saber o que é um Cable Modem, doxes, dox, não tinha negócio, doxes lá e tal, certo? Então, está bom, não é, assim, aqui eu entendi, conversei com algumas pessoas, assim, eu acho que eu posso ir lá e, ainda que falando mais adiante do hoje, resgatar um pouco dessa história, porque eu acho que ela contempla lições que são fundamentais no momento da consulta pública e do que está se debatendo hoje, eu vou mencionar algumas contradições, assim, alguns embaraços adiante. Puxa, eu já pulei bastante aqui, eu ganhei tempo, agora eu pulei demais, aí o tablet, só um instantinho, gente, eu já chego lá. enfim, é uma pesquisa que nunca foi feita, por que que se partiu para a LGT daquele jeito, tá? Mas eu volto à questão da estrutura e conjuntura, só para lembrar, havia uma conjuntura, um mandato de quatro anos, o projeto era imenso, pegar a Telebrás e privatizar em quatro anos, então, você tinha pressa, e tinha pressa de caixa também, esse discurso era feito, eram recursos para ser aplicados na área social do governo e tal, então, tinha que se construir um modelo muito rapidamente. A última tese, lá vou eu de novo, mas enfim, de doutorado que eu orientei, é sobre as consultorias internacionais que ajudaram a fazer o modelo, porque eu tinha uma hipótese, uma conspiratória na cabeça, reconheço, e levei-me orientando, a tese é super legal, porque o Rodrigo fez braço, ele chama, fez um excelente trabalho, usando o material que eu ajudei o Expedito Prata a montar, o projeto Memória e Teleunicações, que está disponível até hoje no site do Instituto Fernando Henrique Cardoso, são lá os relatórios e tal, e eu tinha essa ideia meio conspiratória de que o capital multinacional, estrangeiro, tinha chegado, imposto o modelo, não, eles fizeram, as firmas, Busallen, McKinsey, os consórcios, fizeram, cumprir a encomenda do governo brasileiro, mas diretei o passe, Reste 1, Reste 2, documentos, todos preparatórios, tudo foi feito de acordo com a encomenda. Então, não foi uma lei, não foi, sim, foi uma série de circunstâncias, mas que eu acho que podem ser aproveitadas agora. agora, já caminhando mais para o fim, quer dizer, eu já passei o meu tempo? Já vou acabar, vou acabar. Por que eu decidi seguir por esse caminho aqui, certo? Qual é uma preocupação concreta hoje? Quer dizer, claro, o quadro da evolução das TI's, com a emergência disruptiva, esse está presente todo o tempo aqui, das chamadas OTTs, jogam a sombra forte, e vimos a apresentação do presidente João Rezende hoje de manhã, enfim, há um problema hoje que afeta economicamente o setor de telecomunicações e tecnologicamente. Por outro lado, essa contradição, não consigo descobrir ainda, o Ministério pediu à Anatel que aprova um PG1000, não é isso, Igor? Até dezembro? Ele propadia a consulta dos contratos para abril e o Ministério lança a consulta pública sobre o novo marco normativo que começa a operar agora são 60 dias, depois consolida, enfim, então, e a coisa que me deixou mais desassossegado, por isso que eu fui a esse debate de conduzir, é um projeto de lei que, de repente, apareceu no Congresso resolvendo tudo num passo de mágica. Tecnicamente, muito bem construído, muito bem argumentado, é aquilo que, quando da lei teve a capa, a gente aprendeu a chamar de jabuti, ou seja, jabuti não sobe em árvore, um projeto desse te leva a pensar quem que botou jabuti lá? Não quero aqui, não se trata de apontar para esse ou aquele, certo? É que eu vejo aqui três movimentos conjunturais que estão potencialmente começando a atravessar o movimento estrutural que o Ministério começa a fazer com a consulta pública. Então, a questão final, e aí eu acabo mesmo, esse é um recado singelo que eu tento dar aqui hoje com contribuição à debática. É preciso dar tempo à consulta. Quanto mais eu revisitei a LGT nos últimos dias, detalhe, fundo, se lendo, lendo, eu entendi claramente e concordo, em tese eu concordo, a LGT dá até instrumentos hoje para resolver essas questões com a certa... Eu tenho essa concordância conceitual hoje. Concordo com o presidente João Rezende quando ele disse, eu já vi para ele, politicamente é mais importante que vá para o Congresso, enfim, mas acho que é uma questão que está aberta. Eu não me sinto sequer em condições, ah, vou fechar aqui, não, acho que é uma questão que está aberta para todo mundo. Agora, é fundamental que a consulta possa ocorrer tranquilamente, que demore o tempo, porque as lições que eu procurei trazer aqui no passado mostram que vai de senso comum mesmo, a pressa não é nunca uma boa parceira da perfeição. E o que está em jogo hoje é tão estratégico, não, é mais estratégico do que foi a questão da LGT naquele momento. Quer dizer, o futuro que se projeta, se aposta hoje é um futuro que traz mais complexidade técnica, mais econômica, enfim, é um futuro que deixa incomodado, por exemplo, um setor de telecomunicações que nós vimos no slide do presidente João Rezende hoje, é 3,4% do PIB. Então, assim, não é um cenário simples de ser resolvido. Enfim, era isso para hoje. Esta tarde, obrigado. Obrigado.